Na valente terra nordestina A saga de Lampião marcou a história nordestina. Sua trajetória violenta, seu desafio à lei, o transformaram em figura mítica. Por outro lado, o homem que o perseguiu e o matou jamais foi reconhecido como herói. Seu nome quase caiu na obscuridade. O capitão João Bezerra morreu na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, em 1969, sem exigir recompensas de suas campanhas no comando de volantes, catinga dentro ou atrás de perigosos cangaceiros. No Recife, vivia sua viúva, Círia Bezerra de Brito, alimentada pelas lembranças do tempo em que seu marido enfrentava o rei do cangaço. Em sua casa, Dona Cira guardava ainda o facão que degolou outro capitão honorário, Virgulino Ferreira. Bezerra chamava de Ux Cego, pois Lampião não enxergava de um olho. Em contrapartida, o cangaceiro apelidara Bezerra de Cão Cocho, pois o capitão mancava de uma perna devido a um antigo ferimento à bala. Depois de travar, luta e acabar com vários bandos de cangaceiros, Bezerra se dedicou especialmente à guerrilha contra Lampião. Os fatos se passaram há muito e Dona Cira já não se lembrava mais, com certeza, das datas certas. Mas tinha excelente memória de detalhes e os recordava com alegria ou lágrimas nos olhos, principalmente quando ela falava daquele dia quando seu marido se embrulhou no sertão mais uma vez em busca de Lampião. E dizia, Eu nunca tive medo de nada, pois quando criança estava acostumada a me esconder no mato, fugindo dos cangaceiros que ameaçavam meu pai. Até que veio aquele dia em que meu marido, ajudado pelo Tenente Ferreira e o Sargento Aniceto, encontrou Lampião na Serra de Angicos e o abateu com outros dez cangaceiros, inclusive Maria Bonita. Isso foi em 1938. Nós sabíamos que a família de Pedro de Cândido acoitava Lampião. Pedro ia sempre lá em casa para colher informações e passá-las ao bandido. Certa vez, ele chegou dizendo que Lampião estava para os lados de Moxotó, em Pernambuco. Era mentira. E Bezerra logo percebeu isso. Para despistar, meu marido foi com a tropa para a cidade de Pedra. O Sargento Aniceto ficou em Delmir Gouveia, à espera de notícias. Depois de Bezerra partir, chegou um caboclo amigo nosso contando que Lampião tinha sido visto perto de Angicos. Imediatamente passei um telegrama para meu marido e outro para Aniceto em Delmir Gouveia. Eles imediatamente dirigiram seus volantes para Piranhas, onde embarcaram em canoas pequenas, amarradas umas às outras, com finalidade de levar mais soldados. Quando Bezerra saiu à caça de Lampião, a noite estava enluarada e bonita. Senti muito medo, mas confiava em meu marido e na sua vitória. Fiquei ao lado de um soldado doente até às quatro da madrugada. Ele acordou, esperou e me disse, Dona Cira, o capitão Bezerra entrou em combate. Estou ouvindo o tiroteio. A cidade entrou em polvorosa. Quando amanheceu, todo mundo assustou-se com o estampido de um tiro. Será que o bando de Lampião estava tão perto assim? Já ouvia barulhos estranhos por toda a cidade. Eram tiros e gritos. Fui para a calçada da casa, à espera do pior. Um grupo de homens surgiu no fim da rua. Na frente deles eu vi Bezerra caminhando todo ensanguentado. Atrás vinham os seus soldados, trazendo cabeças seguras pelo cabelo. Foi o quadro mais horrível que presenciei na vida. Corri para dentro apavorada. Me debrucei no berço da minha filha. Não conseguia tirar as mãos do rosto. Foi quando senti entrar alguém no meu quarto. Era Bezerra. Ele disse, minha filha, venci. O cego está morto. Venha ver. Mas eu não tinha coragem de tirar as mãos do rosto. Bezerra insistiu. Você não quer ver? Olha, estou ferindo. Quando me levantei, os soldados já estavam no quarto. Muito alegres, jogando um nos outros perfume encontrado com os cangaceiros. Dançavam e cantavam a mulher rendeira. Eu tinha uma sensação estranha. Um arrepio me passava pelo corpo todo. Minha filha no berço e os soldados dançando e cantando em volta dele. Tudo cheirava a suor e a perfume. Aquilo me sufocava. Peguei a minha filha e corri para a sala. Lá uma tia minha, vendo o meu sofrimento, agarrou a menina e a levou para a sua casa. Foi então que me acalmei e passei a tratar dos ferimentos do meu marido e dos seus comandados. Lá fora, a cidade inteira dava tiros para o ar. Cantava e comemorava a morte de Lampião. Nossa casa foi invadida. Todo mundo queria ver as cabeças decepadas. Bezerra, mesmo ferido, gritava e dava ordens pedindo que passasse um telegrama para seus chefes, contando que o cego estava morto. Depois olhou para mim e disse, Quero ver se você se lembra da cara de Lampião. Quando menina, você o conheceu, não é verdade? O cheiro de sangue agora dominava o ambiente. Espalhados pelo chão, se achavam os apetrechos dos cangaceiros. Onze cabeças decepadas e ensanguentadas se apoiavam no chão contra a parede. Uma delas era a de maria bonita. Ao seu lado estava a de Lampião, uma expressão de desespero. Naquele momento me lembrei de seu rosto. Quando o vi pela primeira vez, eu tinha onze anos. Então eu estava na fazenda Lagoa dos Patos de meu pai, o Coronel Antônio Menino, o homem mais importante da região. Eu gostava muito de montar a cavalo e de visitar as fazendas próximas. Num desses passeios, fui parar na fazenda do Poço. Aí percebi que havia festa na Casa Grande. Parei no pátio e vi homens rindo e conversando, sentados num banco. Não me interessei por eles. Fiquei olhando pela janela o pessoal que dançava dentro de casa. Era muito bonito o arrastado de pés daqueles homens, acompanhando o ritmo de um chachado. De repente, um dos quatro que estavam no banco, pegou as rédeas do meu cavalo, me olhou e disse asperamente, Saia daqui e não volte, menina. Não gostei daquela maneira de me tratar e olhei bem nos olhos. Ele vendo que eu não obedecia, chicoteou o animal com violência. O cavalo disparou e só parou quando chegamos em casa. Agora eu via novamente a cabeça daquele homem Lampião. Disse comigo, nunca mais vai haver Lampião. Sentia um grande alívio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.